Os principais fatos políticos do país, do Ceará e de Ipú e região, são colocados em pauta no programa Política em Debate. Política em Debate. Apresentação e produção de Harrison Ramon e com as análises políticas do professor Kleber Teixeira. Política em Debate, todos os sábados a partir do meio-dia, na FM Cidade de Ipú. Política em Debate. Política em Debate. Política em Debate. Política em Debate. E muito boa tarde a todo o nosso Ipú querido, sejam todos bem-vindos a mais e mais uma edição do programa Política em Debate. Até as treze horas, por aqui estaremos discutindo, analisando os assuntos políticos a nível nacional e estadual, principalmente os assuntos políticos locais, no quadro Vou Bater Patu. Programa que tem a apresentação, sonoplastia de Harrison Ramon. Os comentários e as análises políticas é com o professor e blogueiro Kleber Teixeira. E na participação do quadro Justiça Social, temos doutor Carlos Eduardo Martins Torres. Hoje é dia 17 de abril de 2021, no ar, programa Política em Debate. Está na hora de chamar ele. O nosso comentarista e analista político Kleber Teixeira. Grande, grande Harrison Ramon, muito boa tarde, boa tarde a você, boa tarde aos amigos ouvintes da FM Cidade do Política em Debate. Estamos por aqui abraçando os nossos irmãos impoenses, a todos os nossos irmãos de toda a região norte do estado do Ceará, que estão acompanhando o Política em Debate nesse momento. E a gente já começa com aquela saudação vascaína tradicional do Kleber Teixeira. Eu sabia, eu sabia. Você não acompanha muito não, né? Acompanhei o jogo sim. Grande vitória do Vasco, viu? O Flamengo totalmente a paz. Mas 3x1, rapaz. Eu me emocionei quinta-feira, depois de 17 jogos que o Vasco da Gama não conseguia vencer o super time do Flamengo, mas deu 3x1 com muita autoridade, muita eficiência. E quem sabe, a partir de agora, o Vasco da Gama vai começar aí a sua trajetória, retomar a sua trajetória de um time de grandes conquistas, meu caro Harrison Ramon. Assim esperamos, Kater. É bom ver os times se desenvolvendo, jogando de igual para igual. Quem ganha mesmo são os torcedores, são os amantes da bola, que merecem ter sempre grandes espetáculos no futebol brasileiro, Kater. Pois é, Harrison. Você torce para qual time, Harrison Ramon? Você é flamenguista? Sou flamenguista. Sou flamenguista, sim. Sou flamenguista. Flamenguista e... Assumido, né? É, assumido. É altamente simpatizante do Fortaleza Futebol Clube. Mas você não é igual o nosso companheiro aqui da FM Cidade, o Carlos Magno, não, né? Que torce flamenguista, torce ceará, torce cruzeiro, torce grêmio. Em São Paulo, torce corinthians. Depende do final de semana. Rapaz, também não sou assim, né? Igual o Bolsonaro também, né? Torce por que ganhar? Pois é, ali é, como se diz, é um artista, né? Presidente da República, populista ao extremo. Mas, Harrison, já que a gente não ocorreu nesse assunto de futebol, a gente sempre começa descontraindo. Você tá por dentro, né? Dessa, desse momento tão importante que o futsal da cidade de Pires Ferreira está passando. E foi convidada a equipe de Pires Ferreira e de futsal, Harrison Ramon, pra participar da Taça Brasil. E eu queria parabenizar ao grande nosso secretário de esporte lá, certo? O Reginaldo Paiva. Aqui, eu mando aquele abraço especial pra ele. E dizer que continue, Reginaldo. Esse grande trabalho que você tem feito aí no Pires Ferreira, tem sido um trabalho diferenciado em um trabalho, Harrison Ramon, no futsal, que é modelo pra região norte do Ceará. A pequena, pacata, aprazível cidade de Pires Ferreira. Terra que eu admiro muito por ter grandes profissionais da educação. E também mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Beira d'Água, né? Professora Francisca Paiva também, que é a nossa amiga, grande articuladora também daquela região. Enfim, o Iranildo, que é inclusive diretor de uma escola lá na Laginha, que é irmão do Reginaldo Paiva. Enfim, aí eu mando um abraço pra toda essa turma boa. E parabéns, Reginaldo. E eu vou torcer pelo futsal do Pires Ferreira pra ser campeão, pra trazer o caneco pra cá, pra pertinho do Ipú. Harrison Ramon. O importante é o desenvolvimento do futebol de Pires Ferreira, né? Há algum tempo já se mantendo nas disputas a nível estadual. Isso vislumbra muito a nossa região e, com toda certeza, é uma ótima oportunidade pra aqueles jovens, aqueles garotos que vêm no futebol. É uma forma de garantir o futuro, de se profissionalizar e, naturalmente, ter a estabilidade, a tão sonhada estabilidade financeira. Serve de exemplo para o nosso município de Ipú também, que tem, com toda certeza, grandes atletas. E justiça seja feita, essa tradição do Pires Ferreira começou com o primeiro prefeito de lá. Você sabe quem é que foi o primeiro prefeito do Pires Ferreira? Neton Júnior. Neton Júnior tinha um time de futsal, jogava futsal, e depois o Torrinho deu continuidade. Torrinho também foi um grande amante do futsal, ganhou títulos quando estava à frente da prefeitura de Pires Ferreira. Eu uma vez estive lá com o Fagner Freire, o Anselmo Bandeira, pra fazer uma reportagem por notícias. E lá ele mostrou, é uma sala só de troféus, na época em que ele é prefeito da cidade do Pires Ferreira. Enfim, tradição mantida e a torcida, nosso amigo Reginaldo Paiva, grande secretário de esportes, é grande. Mas, Rarisson Ramon, aquela palinhazinha esperta que você sempre dá sobre os trabalhos da vigilância sanitária de Ipú. É com você. Bom, os trabalhos continuam, inclusive foi uma dúvida de muitos proprietários de estabelecimento com relação a como seria o final de semana. No final de semana foi adotado o isolamento social mais rígido, o lockdown. Então, somente para estar funcionando o comércio considerado essencial, como supermercadas, farmácias, postos de combustíveis, as clínicas, locais de saúde. Então, os demais somente poderão trabalhar na modalidade delivery, Cateria. A gente vai fazer todo um roteiro que foi estabelecido pelo secretário de segurança, o capitão Edivan Faris. A gente vai cumprir esse roteiro de fiscalização agora no período da tarde, às 14 horas. A gente já está de saída, né? Guarda Civil Municipal, Autarquia de Trânsito, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, acompanhamento também dos bombeiros civis para fazer a nossa rota de fiscalização aqui no município de Ipú. Contemplando Sede, Serra e Sertão. Bom trabalho aí para você, meu caro Harrison Ramon, e que as pessoas também tenham um bom senso à compreensão do trabalho tão importante que vocês têm feito aí. Mas, Harrison, essa semana foi uma semana que me assustou muito esse cenário de Covid aí no hospital do Ipú, viu, Harrison? Demais, demais, Cateria. Principalmente por conta do... Eu tenho até aqui uma postagem no nosso blog, que é assim, Harrison, nós tivemos... Eu sempre faço a média. Eu acho que é interessante, os professores de matemática sabem muito bem disso. E até alguns profissionais que trabalham na própria Secretaria de Saúde, eles falaram que há um atraso, há um certo delay na atualização dos dados. Mas posso passar para você aqui e até comentar, Harrison, juntamente comigo. Olha, no mês de fevereiro, nós tivemos no Ipú 202 casos. Ok, Harrison? Certo. Média de 7,2. Tá bom? Ok. Se quiser anotar aí para a gente analisar. Então, em fevereiro, 202 casos. Média de 7,2 casos. Média de março, o cenário se manteve também nesse nível. Lembrando que no mês de fevereiro você tem 28 dias. Março aumenta, portanto, para 31. Então, assim, no mês de março nós tivemos 227 casos. Ok? A média, Harrison, ela subiu ligeiramente de 7,2 para 7,3. Ok? E contabilizando os primeiros 15 dias do mês de abril, nós tivemos um total de 144 casos. 144 casos. Se for nesse ritmo, a gente pode chegar a quase 300 casos. E até a quinta-feira, quando eu fiz o balanço dos 15 dias, os números apontavam que houve um aumento de 32% nos casos de contaminação diárias no Ipú. Ou seja, a gente estava numa média, para o amigo ouvinte entender. Você tinha 7,2 casos contabilizados por dia no Ipú em fevereiro. Foi para 7,3 em março. Então, por um ângulo aí, o lockdown não surtiu tanto efeito. Estabilizou, mas não surtiu tanto efeito. E desta feita agora, Harrison, a gente já está contabilizando esses 15 dias. A gente saltou de 7,3 casos por dia para 9,6. Certo? Então, é um aumento, Harrison Ramon, de 32%. E eu acredito, Harrison, que isso tem se refletido nessa situação da parte do Covid lá no Hospital Municipal do Ipú, da UPAQ. Como você também tem percebido, Harrison, nas redes sociais, a preocupação de muitos familiares, de muitos irmãozinhos nossos do Ipú. Não é isso? Com toda certeza. E o que a gente ouve a população falar é que realmente está faltando consciência das pessoas. Porque, a partir do momento que a doença, as pessoas não têm sintoma mais cérebro, a gente vê que essa nova variante, ela tem nem poupado jovens. A quantidade de jovens que hoje estão a aguardar vagas na UTI ou ocupando UTIs é crescente. E a gente precisa ter um cuidado. Eu sei que se espalha muitas fake news de pessoas falando que qualquer morte agora se coloca Covid, porque o município vai ganhar valor X, o Estado ganha, já tem colunio com médicos. Enfim, a população precisa ter muito cuidado em relação a esses vídeos que se compartilha nas redes sociais. Porque se você quer ter realmente credibilidade, procure fontes de credibilidade, como sites de jornalismo, as informações que são passadas nos veículos de comunicação, onde se busca, primeiramente, a fonte da informação, para que não se passe informações mentirosas que possam causar algum prejuízo à população. Ontem, o governador Camilo Santana, ele esteve aqui em Sobral, Harrison, para inaugurar um hospital de campanha. Salvo engano, são 60 leitos, 50 ou são 60 leitos de enfermaria, não é de UTI. Mas, Sobral permanece tudo fechado. Então, se você quiser pegar uma rota norte para vir para Sobral, o Ivo já sinalizou ontem, que vai continuar independente do decreto do governador, que ele ainda está para divulgar. Vamos ver se até o final do programa a gente consegue divulgar. O Ivo Gomes, aqui em Sobral, disse, permanece tudo fechado. Aqui, nem esse horário de comércio, como a gente está vendo do IPU, ele está acontecendo, entendeu? Eu até achava, Harrison, que o prefeito Roberto Rufino, eu vou tentar aqui ser cortês com ele, que ele fosse pronunciar, fazer uma live, se comunicar com a sociedade ipuense, entendeu? Para explicar como é que estava esse cenário. Mas a gente sabe muito bem que, enfim, vou nem me estressar nesse sentido. Então, o que aconteceu foi que a prefeitura reproduz, ela reproduz os decretos do governo do estado, e ela não tem ficado atenta a essa realidade que o município se encontra. A verdade é essa, entendeu? Então, assim, isso, de certa forma, até me preocupa um pouco. Porque o IPU é uma cidade que tem recebido, Harrison, doentes de cidades vizinhas. Por isso que os 10, 12 leites, que parece agora que são 12 leites, eles estavam, estão o tempo todo colapsados, entendeu? Então, isso também agrava a situação. Aí você tem que pegar as pessoas e colocar o quê? Para Sobral. Eu tive aqui, eu passei em frente ao local aqui, acho que é Santa Cruz o nome aqui, que é na Johnny Sanford, aqui em Sobral, onde tem, Harrison, a distribuição de gás, de oxigênio, ok? E Harrison, olha, eu me assustei. Eu me assustei na quinta-feira, por volta das 19 horas. Vi, inclusive, dois carros do IPU, me parece que era até um dos carros da educação, era até o nosso amigo André do Bambu, fazendo esse trabalho, levando oxigênio para o IPU. E tinha uma fila, Harrison Ramon, uma fila de carros pegando oxigênio. Enfim, eu faço aqui o apelo. É época de prudência, de cuidado, entendeu? A gente está com 99,4% das UTIs aqui de Sobral, de acordo com os dados de ontem, da Prefeitura e de Sobral, ocupados. Então, é momento de muito cuidado, de muita precaução. E esperar que a vacinação, ela continue avançando e fazendo efeito, pelo menos, naqueles que tanto contribuíram e ainda contribuem para nós, que são as pessoas da melhor idade. Ok, Harrison? E vamos para as nossas pautas, pode ser? Podemos sim, Cater. Muitos assuntos para a gente destacar, né? Muito bem. Primeira pauta, Cater, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve a instalação da CPI da Covid. Há muitos questionamentos em relação à má utilização desses recursos. E, naturalmente, foi decretada a CPI da Covid a nível de união, mas buscou se estender, aí uma luta aí do senador Eduardo Girão, para que estados e municípios também fossem alvo de investigação pela CPI. Para que o amigo ouvinte entenda o que está acontecendo, já havia esse pedido lá atrás dos senadores, para que houvesse uma CPI que apurasse as responsabilidades do governo Jair Bolsonaro, do antigo ministro da Saúde, o general Pazueiro, e o presidente do Senado estava segurando, não era rádio, o Rodrigo Pacheco segurando, até que o Jorge Cajuru, que é um senador lá de Goiás, e o Alessandro Vieira, que é de Segipte, eles provocaram o STF. E aí um dos ministros, que é o Roberto Barroso, tomou uma decisão na semana anterior, na semana passada, uma decisão monocrática, que botava o Senado para trabalhar, para abrir a CPI. O que que fez o governo Bolsonaro? Ele pegou e usou aqueles que são mais próximos a ele, para, como eu disse no sábado passado, vamos logo jogar areia no ventilador, vamos logo investigar todo mundo. E deu para se perceber que na quarta-feira agora, quando houve a votação do colegiado, ou seja, dos 11 ministros, que eles decidiram que sim, o ministro Barroso agiu certo, a decisão foi por 10 a 1, o governo já estava com a sua estratégia pronta. E qual era a estratégia pronta? Era exatamente tentar focar também nos governadores do Nordeste, em prefeitos, como é o caso do prefeito Roberto Claudio, que essa semana foi acuado por mais uma investigação da Polícia Federal, no caso do desmonte do hospital de campanha do PV, da compra dos respiradores. Então, políticos mais vinculados ao governo, como o Eduardo Girão, procuraram, portanto, ir nessa linha, de jogar uma CPI mais ampla, e o Camilo Santana disse, viu, Harrison, estão querendo mudar o foco. Mas, eu vou ser honesto, penso, para mim, esse não é o momento para a CPI. Acho que a gente deveria, primeiramente, superar, já que o governo não está ajudando tanto lá em cima, não quer coordenar, em linhas gerais, a união do país, que a gente ficasse mais comedido, é hora de menos política e mais ação, que não seja a ação que vem de cima para baixo do governo federal, mas que seja a ação dos estados e dos municípios. Com certeza, Catei, e assim esperamos, e da mesma forma que torcemos para que essa CPI não termine como várias outras, que acabaram em pizza, Catei, que realmente seja investigado e punidos aqueles que não souberam utilizar a verba da Covid, o dinheiro, que é para ser utilizado para o enfrentamento, para se cuidar da saúde da população. Então, tem que ser investigado, muita gente poderá ter agido de má fé. Eu sei que cada município tem o conselho de investigação para tratar em relação a esses gastos, inclusive, é composto até pelo, aqui no Iputa, é composto até pelo membro do Ministério Público, representante do Ministério Público. Esse conselho é que vai aprovar os gastos, enfim, busca-se ter pelo menos uma transparência. Mas a gente sabe que, a nível de Brasil, os políticos sempre se utilizam de um jeitinho para tentar burlar e, naturalmente, desviar o dinheiro que é para ser aplicado na saúde. Ok. Bom, Catei, uma outra pauta que chamou bastante a atenção, que envolve política, foi a decisão também do Supremo de considerar o Lula ficha limpa. Lula deixou de ser ficha suja e agora está apto a disputar uma corrida presidencial. Exatamente. O Lula está liberado. O Lula está pronto para ser candidato a presidente em 2022. Já está até atrás de um vice. E o cenário é esse. É um Jair Bolsonaro acuado, quer queira ou não, por uma CPI, esperando que essa vacinação avance, que haja uma diminuição dos óbitos no Brasil, se bem que já há um cenário, nessa segunda quinzena agora de abril, de platô. A gente está estabilizado ali na média de 3 mil mortes por dia, em nível nacional. E a questão da contaminação também já começa a dar um cenário de queda, como eu já havia previsto aqui no Política em Debate. A matemática aponta para isso. E enquanto isso, Jair Bolsonaro também tos para que a economia desse nar de recuperação. Então a esperança dele é essa. Agora o Brasil segue dividido. Dividido por quê? Porque a gente tem que entender que nesse pior dos mundos em que está o Bolsonaro, ele representa um antilulismo, um antipetismo. Representa. Mas eis a questão, Harrison Ramon. Será se não vai aparecer alguém de centro? Não apareceu. Em 2018 apareceu o Bolsonaro alguém de direita. Mas será se não vai aparecer alguém de centro para capitalizar esses votos que não querem o Jair Bolsonaro, mas que também não querem voltar a uma experiência com o PT? Então isso quem vai dizer é o segundo semestre, é o começo do 2022. E para o Bolsonaro um cenário mais favorável, como eu disse. Uma pandemia dá uma queda muito brusca e uma economia que se recupere um pouco mais. Mas no centro mesmo, eu não vejo o Ciro com potencial, eu não vejo o Luciano Huck com potencial, eu não vejo o Álvaro Dias, que eu votei nele na eleição presidencial, com tanto potencial. Mas isso é o retrato de hoje. É bom que se diga isso. Entendeu? Mas, enfim, Lula é candidato. Agora, Harrison, qual é a região do Brasil que é o principal reduto do PT? Norte e Nordeste. Beleza. Concordo plenamente. E você sabe que na eleição de 2014, tem pouca gente que se lembra disso. Na eleição de 2014, Harrison Ramon, 2014, já teve, por pouca Dilma não era derrotada pelo Aécio Neves. Mas, até as 20 horas da noite, lógico, tinha que ser da noite, né? Ô Cléber Teixeira. Ou seja, desculpa a redundância, viu pessoal? Até as 20 horas, na apuração do Superior Tribunal Eleitoral, quem estava vencendo as eleições era o Aécio Neves. Aí vieram os votos do Norte. Norte, região Norte. Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá. Amapá, que votaram no PT naquele 2014. Só que esses estados, eles votaram em peso, Harrison Ramon, no Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, o Norte é que, a meu modo de ver, é uma espécie ali de pêndulo para essa próxima eleição. Entendeu? É o que eu estou percebendo. Mas, política nacional é aqui. A política é em debate. Segue o jogo, meu caro Harrison Ramon. São 12 horas e 35 minutos. Reza extraque a audiência do nosso amigo Ian das Lages. Também do professor César Oliveira. Está lá em Guaraciaba, ouvindo aqui o programa. Parabenizando aí, Cate, seus comentários. Abraçar também o professor... Um abraço, César. Abraçar também aqui o... Grande professor de história. Outro professor que está nos ouvindo é o professor Mauricélio, né? Doutor em física. Grande Mauricélio, doutor Mauricélio. Onde é ele? O nosso amigo Wallace da Química. Outro cara bacana que está lá em São Paulo, em São Carlos. Um abraço a esses grandes educadores. Grande Mauricélio. Está se destacando, né, Cate? Tem matéria de professores que estão buscando cada vez mais se qualificar. Já temos alguns doutores aqui na nossa cidade. Isso para a gente é exemplo, viu, Cate? A gente tem que buscar, procurar fazer o nosso mestrado e doutorado. Exemplo a ser seguido. Não restam dúvidas quanto a isso. Muito bem. São 12 horas e 36 minutos. Quero ter uma informação que foi publicada no seu blog, no blog Ducatê. Um abraço, professor Mauricélio. Está aqui com a gente interagindo no WhatsApp. Justamente a notícia que trouxe a decisão, em primeiro grau, decisão monocrática, da juíza que é de Guaraciaba, que também é responsável pela comarca de Croatá, em que caçou o prefeito Runilson. Teve o seu mandato caçado e ainda vai ter que pagar multa em decorrência de ter sido configurado a captação ilícita de votos, Cate. Você que está ouvindo a FM Cidade, o Política em Debate, fique baixo. Croatá é uma cidade que em 2018, essa mesma juíza, a mesma promotora, já tinham feito uma peça que derrubou o prefeito Tomás e que causou uma nova eleição. E agora você tem um agravante. Qual é o agravante, Harrison? São duas condenações que o Ronilson, que é ipuense, que tem empreendimentos, que tirando a parte política, a parte empresarial é uma pessoa a qual nós temos muito que admirar, mas estamos falando de uma notícia política, é uma determinação do Poder Judiciário de Guaraciaba. Quanto a essa questão da caçação, o trâmite, se a partir de segunda-feira ele já não está mais no cargo ou se ele pode entrar com recurso, quem vai trazer esse detalhe é o nosso advogado, doutor Carlos Eduardo, daqui a pouquinho, no final, na parte final do nosso programa, que é a cereja do bolo aqui do Política em Debate, Harrison. Com certeza. E está só colocando aqui de antemão os preparativos para que o doutor Carlos Eduardo possa estar informando os ouvintes do programa Política em Debate sobre essa decisão monocrática da doutora Juliana Bragança Fernandes Lopes, que caçou o mandato do prefeito de Croatar, Ronilson. Então vamos aguardar os mais detalhes pelo advogado doutor Carlos Eduardo Martins Torres. KT, vamos para a nossa pausa e já já a gente volta com o quadro Vou Bater Patu. É isso aí, mano, tem que se ligar nesse sonho, já está vendo? Eu vou bater patu, 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 patu a patota. Muito bem, são 12 horas e 41 minutos. Kleber Teixeira, você já está no ar. Vamos para o quadro Vou Bater Patu. Ok. Está ok meu som aí novamente? Está ótimo, está ótimo demais. Doutor Carlos Eduardo já está aí pelos estúdios? Por aqui ainda não. Ah, ele vai ligar então. Então vamos lá. Vou dar aqui um abraço para algumas pessoas que a gente tem no coração. grande professor Francisco de Assis Martins, grande professor Francisco Mello, Dona Quinha. Está sempre ouvindo a gente também. Mandar um abraço também para o Rovaldo, que é o genro dele, grande torcedor do Fortaleza. Grande Marcílio Lima também. Mandar aquele abraço para ele. E ao Cristian Pereira, que já mandou aqui um recado. 71 milímetros durante esse mês de abril. Só que ano passado, segundo o Cristian Pereira, nós tivemos 261 milímetros. E adivinha quem é que está no Lava Jato do Cristian Pereira nesse momento, meu caro Harrison Ramon? Dalton Timbó. Dalton Timbó vendendo o seu famoso Totolec. Isso aí, ele passando quando está indo aqui para a rádio. Ele descendo. Não sei se ele não deu a volta, né? Vamos lá, para a gente daqui a pouco liberar o espaço aqui para o doutor Cadu comentar esse afastamento, essa determinação judicial, que é a bomba política da região, lá do prefeito Ronilso de Croatá. Manda a bola para mim, Harrison Ramon. Beleza, Cateu. O primeiro assunto que a gente vai destacar, no quadro Vou Bater Pra Tu, é justamente sobre o novo conselho fiscal, Cateu, do Fundeb, que foi criado aqui no município de Ipu e a lei municipal, ela não destaca publicidade dos gastos, Cateu. Infelizmente, Raul, isso é uma das dificuldades que nós temos na gestão do prefeito Sérgio Rufino. Lá atrás, era respeito e transparência. E a continuidade da gestão dele, né? Que oficialmente está aí o sobrinho dele, o Roberto Rufino, carece muito de transparência. E agora que nós só temos dois vereadores de oposição na Câmara Municipal, fica muito difícil, entendeu? Cabe a nós aqui da imprensa, cabe a mim no meu blog, prestar esse papel de cobrança. Quem serão os membros do conselho do Fundeb? Quanto é que está entrando? Quanto é que está saindo? Quem são esses membros? Por que a PO que não foi chamada para tomar nenhuma posição também referente a esse conselho? Por que não tinha um artigo lá na lei que foi aprovada essa semana na Câmara Municipal do Ipú, que estabelecia que você tinha um site para divulgar esses recursos? Porque o orçamento da Secretaria de Educação, Harrison Ramon, é 38 milhões de reais. E nós temos que ficar atentos. Olha o grande exemplo que nós tivemos em Pires Ferreira. Essa semana, a prefeita Lívia Muniz, ela mandou distribuir o kit da merenda escolar para os pais. Olha que coisa sensacional. Então, são esse tipo de ação que a gente quer transparência e que a gente quer cobrar como cidadão ipuense e que quer o bem dos nossos irmãozinhos, dos nossos munícipes, meu caro Harrison Ramon. Bom, KT, 12 horas e 45 minutos. Um outro assunto que é destaque também no blog do KT é sobre a Secretaria de Ação Social. Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, que hoje é comandada pelo vereador Zeca Rufino. continua, KT, sem brilho, segue a apagada, KT. Por quê? Olha, Harrison, a gente vem cobrando desde janeiro que a Secretaria do Zeca Rufino, a Secretaria de Ação Social, Trabalho e Ação Social, ela haja do ipu. Ela haja, ela precisa criar políticas públicas. Qual é o grande discurso político do clã dos Rufinos, do Sérgio Rufino, né? É exatamente o equilíbrio financeiro das contas municipais. Então, vamos pegar e ajudar os munícipes, os feirantes, os feirantes também do Shopping Chão, o pessoal da Feira do Peixe, o pessoal que é ambulante. Mas essa matéria minha me parece que foi feita na terça-feira, meu caro Harrison Ramon, e já tomei conhecimento de que já andaram fazendo um cadastro. E isso é importante. Tomara que não seja para pegar carona naquilo que o governador Camilo Santana tem deliberado para o município. Então, o Roberto Rufino vai nas redes sociais dizer, estou distribuindo gás. Não é o senhor, é o governo do Estado. Essa semana foi divulgada aí uma série de artistas que serão contemplados, ver a logomarca da Prefeitura, mas é dinheiro que vem lá do governo do Estado, de auxílio ao pessoal de eventos musicais, de shows, entendeu? De entretenimento que o governador Camilo Santana criou no mês passado. Falta a ação do poder municipal. E nós vamos continuar cobrando aqui no Política em Debate. Com certeza, Cate. Um abraço aqui, o Carlos Moreira, que é o pai do Wallace, agradecendo aí as suas gentis palavras, Cate. É o filho dele, né? Carlos Moreira, que está na escuta do programa. Carlos Moreira, nós somos, nós temos um pensar político diferente, mas nós não somos inimigos. Nós somos irmãos ipuenses e o meu fraterno abraço para você. Como dizia o vereador Manel Palácio, ex-vereador, a política passa, mas as amizades, devem continuar. Abraço aqui também o Balacó. Balacó Farias está na audiência aqui do programa. Cate, e a matéria que com toda certeza chama bastante atenção foi justamente a defesa, né? Que o líder do prefeito, o Edil Carlos Amarante, fez em relação a uma requisição tratada pelo vereador de oposição, Hilton Belém. E o Carlinhos Amarante disse que as cores da bandeira do ipu iriam banalizar e papagaiar os prédios públicos, Cate. Explique isso aí para os nossos amigos. Olha, o vereador Carlinhos da Vazia, que lá atrás já consegui o Cléber Teixeira quando ele tinha um cursinho, que era o famoso cursinho bisurano, que muito prestou-se. Eu não estou remoendo isso não, o que eu estou aqui falando é o despreparo. Carlinhos, bandeira, você passa, eu passo, Sérgio Rolfino passa, como muitos outros políticos já passaram, como o doutor Rocha, por exemplo, Zifirinho de Castro, Abidoral Timbó, já passaram, passaram. E as cores do ipu, a bandeira do ipu fica. O vereador Hilton Belém foi muito feliz, parabéns Hilton. Cortou, Cate, cortou um pouquinho a sua ligação, viu? Temos que acabar com essas cores de partidos políticos, temos que acabar com essas cores de partidos políticos, acabar com isso. E o vereador Hilton Belém foi muito feliz, repito aqui meus parabéns para ele, mas o vereador Carlinhos, como é que o senhor vai, numa sessão de um poder legislativo, dizer que as cores da bandeira do ipu, o senhor vai blasfemar, cometer esse sacrilégio, senhor líder do prefeito, dizer que as cores do nosso ipu, da bandeira do nosso ipu, senhor Carlinhos? Senhor Carlinhos da Vazia, por favor, vão apapagaiar, que quer dizer avacalhar, deixar feio, banalizar, ainda usou esse termo. Ô Carlinhos, por favor, o senhor representa muito bem um pensamento, sabe o quê? Retrógrado, arcaico, ultrapassado. A cultura, a história do ipu sempre foram desvalorizadas nessa gestão que o senhor defende. E agora o senhor representa isso mesmo, o que é a divisão mais tosca e, ao meu modo de ver, totalmente, totalmente sem sentido em relação às cores da bandeira do ipu. O ideal seria isso, que os prédios públicos tivessem o nosso azul, o nosso branco e o nosso amarelo, porque a bandeira do ipu, eu vou me despedir, Rarisson Ramon, dizendo isso para você. É uma das bandeiras mais bonitas do Brasil. Um abraço. Segue você, o doutor Cárcio Eduardo. Um abraço aí, KT. Ótimo final de semana. Um abraço aqui ao Denilson Feitosa, está aqui na audiência do programa, ralialista também, Denilson Feitosa, também um dos apresentadores da liturgia da Igreja Matriz de São Sebastião. Um abraço para você, Denilson, toda a sua família, muito obrigado. Muito bem, são 12 horas e 50 minutos. Vamos chamar, doutor Carlos Eduardo, vai participar com o quadro Justiça Social e vai tratar sobre a decisão judicial, a decisão monocrática que caçou o mandato do prefeito Ronilson de Crota. Um abraço. Boa tarde, doutor Carlos Eduardo, você já está no ar nos microfones da Rádio Cidade, com o quadro Justiça Social. Maravilha, Rarisson, boa tarde para você, boa tarde para o professor Kleber Teixeira, boa tarde a todos os ouvintes do programa Política e Debate, todos os sábados, na nossa FM Cidade 106,3, uma empresa da Fundação Martins. É um prazer, sou Carlos Eduardo e o meu objetivo é fazer justiça social. Rarisson, temos alguns temas importantes para hoje, mas antes eu quero trazer aqui uma reflexão, reflexão de fé, eu estou lendo um livro do padre Marcelo Rossi, denominado Batismo de Fogo, conheça a força da superação divina. E nesse livro, eu estou aqui na página 50, ele afirma o seguinte e a meu ver, casa muito bem com o Política e Debate, com as análises suas, Rarisson Ramon, com as análises do professor Kleber Teixeira. Ele diz assim, padre Marcelo Rossi, temos que ser críticos, quando virmos algo que cause estranheza, temos que raciocinar, isso fere minha fé católica? Isso vai contra os meus princípios cristãos? Se a resposta for sim, afaste-se. Então, é uma reflexão interessante e eu coloquei e trago para você, ouvinte do Política e Debate, para que você raciocine, você seja crítico, você avalie o que chega de informação para você, tá certo? É uma introdução aqui para o quadro Justiça Social e Você, ok? Ok, ok, doutor Carlos Eduardo. Maravilha, com relação aos nossos temas de hoje, eu inicialmente quero trazer a informação de que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele realizou a quinta reunião com magistrados, com juízes do nosso Estado, tanto da capital como do interior. Então, a atual presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, ela fez a quinta reunião com vários juízes do interior e juízes também da capital, juízes auxiliares das comarcas de Fortaleza, Calcaia, Maracanau, Sobral, Juazeiro do Norte, Trato, Iguatu, Quixadá e Itauá. E nessa reunião, ela pede aos juízes que tenham um contato maior com a sua equipe de trabalho, que levem mensagem de otimismo, de engajamento. Então, ela busca realmente fazer um trabalho de expansão e de humanização do nosso Judiciário, da nossa Justiça do Estado do Ceará. Eu trago essa informação porque é importante, foi uma reunião realizada pelo Pleno do Tribunal de Justiça na quinta-feira, tivemos vários encaminhamentos, eu trago pra você essa informação que é jurídica, tá bom? Destaco que o nosso Estado do Ceará, nós temos comarcas de entrância inicial, de entrância intermediária e de entrância final, tá certo? Por exemplo, o Fórum de Guaraciaba do Norte, onde saiu a sentença da juíza com relação ao processo do Ronilson, atual prefeito de Coatá, a juíza doutora Juliana Bragança Fernandes Lopes, ela é uma juíza de entrância inicial. Vejam vocês, Guaraciaba, que é uma entrância inicial, tem juíza titular e o IPU, que é uma entrância intermediária, está sem juiz há algum tempo. E o IPU, nós sabemos que é uma entrância intermediária, você está sabendo agora, e que tem ainda o Fórum de Pires Ferreira como vinculado, a comarca, a cidade de Pires Ferreira como comarca vinculada, tá certo? Então é uma observação importante que eu faço para você, ouvinte do Política e Debate, entender de como é importante um juiz ou uma juíza no município, no Fórum, ok? Então, entrando no tema de hoje, com relação ao processo que foi sentenciado pela juíza Juliana Lopes, de Guaraciaba do Norte, ela sentenciou dois processos. O primeiro processo, que é em desfavor, é contrário ao atual prefeito Ronilson, o nome dele completo é Ronilson Francisco de Oliveira, e o seu vice, Márcio Magalhães Felinto. Então foram dois processos. O primeiro processo, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, na verdade os dois processos são ações de investigação judicial eleitoral, ok? Então o primeiro processo, ele diz respeito ao abuso de poder econômico, ou seja, compra de voto, utilização de tijolos, material de construção para compra de votos, certo? E também, nesse processo, houve o uso indevido de meio de comunicação social, ou seja, uso das redes sociais, atrapalhando, influenciando no pleito, segundo a juíza eleitoral responsável pela comarca de Croatá, que é vinculada à Guaraciaba do Norte, ok? Então, nessa ação, foram dois tópicos, foram dois motivos. O primeiro, abuso do poder econômico, e o segundo, uso indevido de meio de comunicação social. E aí, nessa ação do meio de comunicação social, foi também enquadrado o nosso amigo Adriano Pereira, Francisco Adriano Pereira de Abreu, conhecido popularmente em toda a região da Ibiapaba, como Adriano Imperador, então ele também faz parte desse processo. Então, nesse processo, a juíza sentenciou que Ronilson deve perder o mandato, ela sentenciou que ele deve perder o mandato, tanto ele como o seu vice, o vice-prefeito atual do Croatá, Márcio Magalhães Felinto, e declarando eles inelegíveis, que aí isso também aconteceu com o vereador de Ipu, o Evaldo, que teve, na verdade, uma ação proposta. A ação do Evaldo, ela ainda não foi julgada, certo? Teve uma ação proposta, onde o promotor, o Ministério Público Eleitoral, pediu a cassação do Evaldo e também a inelegibilidade dele. E nessa ação aqui, é uma ação parecida. Então, já com a sentença, a juíza determinou a cassação do mandato do prefeito de Croatá, Francisco Ronilson de Oliveira, e seu vice, Márcio Magalhães Felinto, assim como a inelegibilidade deles por oito anos, e também a inelegibilidade do Adriano Imperador, do Adriano Pereira, pelo prazo de oito anos. Essa é a sentença de um dos processos, sentença essa, que foi registrada ontem, de forma eletrônica, dia 16 de abril, às 19h50min8s. Essa formação é pública e todos podem verificar. E a segunda ação também é uma ação de investigação judicial eleitoral, onde a juíza, nessa ação, nessa segunda ação, ela motivou também a cassação e a inelegibilidade do prefeito Ronilson, com base no abuso do poder econômico, com base no abuso do poder econômico. Então, eu observo que nas duas ações, ela estabeleceu a cassação do mandato do prefeito e o parecer do Ministério Público Eleitoral, do promotor de justiça, ele foi favorável à cassação. Os dois pareceres, nos dois processos, foram favoráveis à cassação do mandato e também à aplicação da inelegibilidade, ou seja, eles não puderem ser candidatos pelos próximos oito anos. Então, uma decisão importante, uma decisão de ontem, que a gente traz para você. E para finalizar, eu quero trazer a informação de que o advogado vitorioso nesses processos, doutor Roncalli, Roncalli Antônio Rodrigues Paiva, irá conceder uma entrevista para o nosso amigo Hélio Lopes, apresentador do programa Fácil em Debate, na nossa rádio cidade, segunda a sexta, do meio-dia às quatorze horas. Então, fique ligado que na semana, durante a semana, o doutor Roncalli, vencedor nessa ação que foi sentenciada para a cassação do mandato do prefeito de croatá, o doutor Roncalli irá conceder uma entrevista para o radialista Hélio Lopes, dentro do programa Fácil em Debate, na nossa FM Cidade, cento e seis vírgula três. Um abraço a todos, treze horas em ponto, agradeço o rádio a você, ao professor Kleber Teixeira, a todos os ouvintes do programa Política em Debate, fiquem todos com Deus e Nossa Senhora, e um abençoado final de semana. Um abraço para você, doutor Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua participação no quadro Justiça Social. Ódio final de semana para você e toda a sua família. Treze horas e dois minutos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Política em Debate. A todos vocês, meus desejos de um ódio final de semana, que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos nós. Tchau, tchau.